A coleta de sementes é feita por servidores da prefeitura em todos os parques da capital. O período ideal é de setembro a novembro. Com elas, são produzidas de 30 a 40 mil mudas por ano, de mais de 40 diferentes espécies nativas. Elas são plantadas em parques, praças, jardins e áreas públicas e ajudam a melhorar a temperatura ambiente e aumentar a umidade do ar. Essas espécies são espécies nativas do cerrado, como jacarandá, ipê roxo, ipê amarelo e diversas outras espécies frutíferas também nativas do cerrado. Seu Pedro recolheu dezenas de sementes de jatobá no Bosque dos Buritis, essa árvore gigantesca e típica do nosso cerrado. A espécie jatobá da mata pode viver até 200 anos e passar dos 20 metros de altura. Dela aproveitamos os frutos, a resina, a madeira. São usados como alimento, remédio ou na construção civil. O fruto do jatobá é apreciado por ser rico em cálcio e proteínas. E as abelhas usam a árvore pra construir colmeias e produzir mel, num perfeito equilíbrio entre a fauna e a flora. Isso é excelente, né? A gente vê essa interação da fauna com a flora, né? Não somente as abelhas, mas a presença de pássaros também, araras e diversos outros animais presentes na área verde. As sementes recolhidas nos parques seguem para o viveiro da prefeitura. Por aqui elas são quebradas, passam por uma limpeza e recebem um corte pra facilitar a germinação. Em seguida, são plantadas nos canteiros pra se transformarem em mudas que vão servir para reflorestar áreas de preservação. Aqui estão as últimas mudas de jatobá produzidas no viveiro. Pra elas chegarem nesse ponto, né? Que é o ponto ideal de plantio, com quase um metro de altura, a folhagem bem densa. Foram aí quase oito meses e cercadas de muito cuidado. E, Rodrigo, agora elas já estão prontas pra irem pra onde, por exemplo? Bom, essas mudas após a produção, elas são destinadas para os parques, né? Pra repor as áreas de queimadas, repor as áreas de perca de material vegetal, né? Pra praças, bosques e toda a área verde de Goiânia. Antes da pandemia, ações comunitárias eram promovidas pra engajar estudantes no plantio das mudas, despertando a consciência ecológica e de preservação em crianças e adolescentes. A gente sabe que isso é muito importante, tanto pra climatização, tanto pra abrigo de fauna e dentre outros ganhos ambientais.